Tá estudando pro Enem e não tá sofrendo muito com áreas? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender as principais áreas pro Enem. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo como esse do Enem, você vai vir aqui assistir. Então vamos lá, começar. Geometria plana, né? Vamos falar sobre a geometria plana. Aprenda tudo sobre áreas. Tudo que você precisa sobre áreas a gente vai falar aqui, nesse aulão pro Enem 2019. Então simbora lá. Tamo de volta. E mais um caso de sucesso. Eu fico muito feliz de ver o caso de sucesso do método MPP e as pessoas veem que são capazes. Vamos lá. Boa noite, professor Marcão e Renato. Gostaria de agradecer por toda a ajuda a receber através de vídeos e materiais que vocês disponibilizam. Graças a Deus e a ajuda de vocês, consegui passar em um concurso da prefeitura da minha cidade, que eu tanto visava, acertando nove das dez questões. Parabéns, Vanessa Cabaritor de Raciológico. Muito obrigada mais uma vez e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, Vanessa. Eu que agradeço por você ter confiado e seguido o método. Por quê? O que nós falamos o tempo todo. Apenas siga o método. Tudo bem? Apenas siga o método. Segue o método que dá certo. Choribola? Então, simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, aqui do Marcão. Vamos fazer ele chegar a 10 mil e simbora. Galera, olha só. Eu vou aparecer aqui embaixo rapidinho, só pra falar com vocês. Gente, olha só. Área. Eu poderia colocar o formulário de área aqui pra você e tal. Isso é legal. Eu vou falar com vocês das principais. A gente vai pra questão e vamos cair dentro. Porque se tu jogar aqui no Google, a fórmula de áreas vai vir toda. E vão vir todas. Aqui eu vou falar das principais. Quando aparecer, a gente mata e vai simbora. Show? Agora eu vou voltar aqui. Vou deixar só a tela. Porque tem muito texto essas, né? Então, vamos lá. Vamos aprender na prática com questões do Enem. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono. Como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros. Então, vou traçar aqui pacientemente a diagonal AD. Não ficou retinho, mas tracei. Beleza? A diagonal AD mede 50 metros. Então, isso daqui vale 50. Show? E é paralela ao lado BC. Opa! Se ela é paralela ao lado BC, eu tenho um trapézio que mede 29. Então, o lado BC mede 29. A distância do ponto B ao ponto AD é o de 8 metros. Então, B, A, D. A distância forma 90 graus e é igual a 8 metros. Ou seja, ele já me deu a base maior, a base menor e a altura desse trapézio. Legal, né? E a distância do ponto E? AD é 20 metros. Então, do ponto E aqui. AD é 20 metros. Ou seja, a distância forma 90 graus. Já me deu a altura do de baixo. Olha que legal. A área em metro quadrado desse terreno, olha que legal. Ele quer a área, pessoal, desse pentágono. Correto? Quer a área do pentágono. E a área desse pentágono, meu povo, vai ser a área desse trapézio aqui de cima, que você vê, ó. Em cima é um trapézio. Estou botando aqui de preto. A área desse trapézio mais a área desse triângulo embaixo. Está vendo? E aí é só saber a fórmula. Só aplica a fórmula. Como é que é a área do trapézio? Vou botar aqui, caso você não saiba. Base maior, que a gente chama de besal, mais base menor, vezes altura, divididos por 2. Área do trapézio. Área do triângulo, se você não sabe, é base, vezes altura, sobre 2. Então, é só fazer isso. Vamos lá? Vamos achar a área do trapézio aqui comigo. Vem comigo. Vamos achar a área do trapézio. Base maior, vale quanto? 50. Mais a base menor, vale quanto? 29. Vezes altura, que vale quanto? 8. Isso tudo divididos por 2. Show? 8 com 2 dá 4. Então, a área do trapézio, pessoal, vai ser 79 vezes 4. É isso? 4 vezes 9, 36. 316, né? Então, aqui dá 316. Agora, eu vou achar a área do triângulo. Olha que lindo. Como é que é a área do triângulo? É base, que é 50, vezes altura, que é 20 sobre 2. 50 vezes 20 sobre 2. Tudo bem? 20 dividido por 2 dá 10. 50 vezes 10 dá 500. Ok? Então, a área do pentágono, é só eu somar esses caras. Ok? Então, a área vai ser o quê? 316 mais 500, em metro quadrado já, né? 816, essa é a área do pentágono da parada. 816, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Palma! Bate aí. Sempre que tu acabar uma coisa, comemora, cara. A gente precisa estar sempre no nosso estado de êxtase para o bem, né? Sempre ali a energia lá em cima. Então, 816 é a minha resposta. Letra C. Meramente aplicação de fórmula. Eu já te dei duas fórmulas que tu precisa saber para o Enem. Vamos para a próxima? Vamos lá. Um brinqueiro chamado de pula-pula, quando visto de cima, consiste em uma cama. Ah, uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui, que eu nem falei, né? Eu estava tão sedento para te dar esse conteúdo. Baixe o material aqui embaixo. Aqui tem o material. Baixe para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Você preparando para o Enem, temos um curso sensacional. Depois, no final, eu vou falar com vocês. Mas, enfim. Baixe o material para você entrar na lista VIP e olhe seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam, para você ficar por dentro de tudo. Show? Não deixa de baixar, não. Baixe aí. Está aqui embaixo. Tem material da aula. Vamos lá? Olha, se a área do círculo inscrito no hexágono, o inscrito está por dentro, né? Então, pensa comigo. Se o círculo está inscrito, significa que o hexágono está circunscrito. É 3π metros quadrados. Então, a área do hexágono em metro quadrado é... Ai, meu Deus. Galera, vem cá. Vem cá. Vamos começar a brincadeira aqui achando esse raio. Como é que é a área do círculo? A área do círculo, a gente tem que saber que é... A área do círculo tem que saber que é πr². E ele falou que a área desse círculo é 3π. Então, eu vou igualar. πr² igual a 3π. Show de bola, não. πr² igual a 3π, porque a área do círculo é πr². Então, fica πr² igual a 3π. π com π vai embora. Então, fica r² igual a 3. Potência vai para o outro lado raiz. r é a raiz de 3. Pode considerar mais ou menos, mas aqui a geometria vai ser só isso. E aí, galera, se você sabe, esse hexágono aqui, ele está circunscrito. Se você sabe que o lado... Vou fazer uma divisória aqui. Se você sabe que o lado do hexágono circunscrito é 2r raiz de 3 sobre 3, você mata muito mais rápido. Por quê? O lado do hexágono circunscrito, ou seja, o lado do hexágono que está por fora do círculo, é 2r raiz de 3 sobre 3. Quanto vale o r? Raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Olha que legal. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Aqui em cima, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Então, eu fico com 2 vezes 3 sobre 3. Olha que lindo. Aqui, vai embora. Agora, quanto vale o lado desse hexágono? 2. Maravilha. Agora, é só achar essa área. A outra maneira de fazer é... Ah, eu vou te mostrar. Só vou desenhar ali e tu faz. Mas isso aí, para mim, é melhor. Sabe disso? Tu estudou isso mesmo? Ou, pelo menos, deveria, né? E vamos embora. Como é que fica a área? A área do hexágono, pessoal, é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Por quê? Consegue dividir esse hexágono aqui em 6 hexágonos, né? O hexágono, você consegue... Perdão, 6 hexágono não. Perdão. Você consegue dividir o hexágono em 6 triângulos ecláteros. Como a área do triângulo eclátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, fica 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cancelando, chega lá em cima, caso você esqueça. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, é só partir para o braço. A área do hexágono vai ser 3 vezes... Qual o valor do lado? 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. 3 vezes 4 vezes raiz de 3 sobre 2, né? 4 com 2 dá 2. Então, a área fica igual a 3 vezes 2, 6 raiz de 3 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra B de boa prova! Show de bola, né? Legal, legal, né? Bem legal essa daí. Gente, quem sabe isso daí mata a questão muito rápido. A outra maneira de fazer é que... Quando você fecha... Deixa eu apagar aqui. Quando você fecha aqui, você tem um triângulo que é isoássens. Isso não é o raio, tá? E aí, o que acontece? Esse triângulo, ele é isoássens, tá? Na real, ele é isoássens, ele é equilátero, no caso, né? Porque aqui vai valer 60, aqui é 60, aqui é 60. Mas, enfim. Aqui você vai ter, galera, vai sair por cosseno, né? Porque aqui vai acabar sendo cosseno de 30, tal. Vai desenrolar. Eu sairia pela... Aqui é a altura, né? Eu tenho que R é L raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou chegar, tá? Eu sairei por aí. R é pra não ter que usar cosseno. Por quê? Aqui é a altura do triângulo eclátero. E a altura do triângulo eclátero tem que saber que é L raiz de 3 sobre 2. Então, R é L raiz de 3 sobre 2. Eu substituo R. Ia ficar raiz de 3 igual a L raiz de 3 sobre 2. E daí, eu ia desenvolver e ia chegar que o L é 2. Eu faria assim. E aí, depois eu chegaria à área, de qualquer forma. Mas, eu já fui direto do lado hexágono do circunscrito. Não precisava, dava pra usar o cosseno ali. Eu prefiro fazer assim. Show de bola? Maravilha? Simbora lá pra próxima questão. Vamos lá. Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Tá? Foi necessário demarcar nesse terreno dois outros iguais, na forma de triângulos e zoices. Então, são dois triângulos e zoices. Esse lado é igual a esse. E esse é igual a esse. Show? Sabendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Quem vai ser por filho e por pai? Tanto faz. Um é por filho e outro por pai. Além disso, foi demarcado uma área de passeio entre os dois novos terrenos para o livre acesso das pessoas. Tá? Aqui a área de passeio. Os terrenos e a área de passeio são representados na figura. A área de passeio, calculada pela família e metro quadrado ali. Ai, meu Deus. Gente, bota aqui. Aqui é 18, né? A questão deixou bem claro para a gente que aqui é 18. Você fica com medo da questão. Perde o medo. Perde o medo. Aqui é 18. E aqui embaixo vai valer... Deixa eu ver aqui. Não, vou tentar a próxima questão. Isso tudo aqui vai valer 24. Tá? Mas como esse triângulo é exóis, se ali é 18, aqui também é 18. Se esse lado é 18, o outro também é 18, porque eles são paralelos. E aqui também vai valer 18. Só que isso tudo aqui, que eu vou botar de preto, tá? Para sobressair, vale quanto? 24. Logo, esse pedacinho... Vou botar até de outra cor. Logo, esse pedacinho aqui de azul, pessoal, vale 6. Ué, por que vale 6? Porque é 24 menos os 18 que estavam lá. Esse pedacinho vale 6. Tudo bom? Se você reparar, a área de passeio, que é essa aqui, é um paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Pergou a visão? A área do paralelogramo é base vezes altura. A base está aqui, que é 6, e a altura é isso tudo. É 18. Essa é a altura desse paralelogramo. Deixa eu ver o bola. Daí, a área do paralelogramo, matei, ó. Fui embora. A área é 6 vezes 18, que dá 108 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra A. Achou? Matei aí, fui direto. Pô, Renato, eu pensei em fazer assim, ó. Para chegar na área de passeio, eu ia pegar a área total menos duas vezes a área desse triângulo. Está certo também. Você acha a área total, que é 24 vezes 18, menos duas vezes a área desse triângulo aqui, que os dois triângulos são iguais, 18 e 18, correto? Está certíssimo, vai chegar a 108. Mas pega a visão de que isso daqui, ó, que eu vou botar de amarelo, isso daqui, ó, que eu estou pintando aqui de amarelo, isso daqui é um paralelogramo. E o paralelogramo é base vezes altura. Quando ele está desse jeito, a base está aqui embaixo, que é o 6, e a altura é isso tudo que é 18, porque a altura tem que formar um ângulo de 90. E aí tu mata mais rápido a questão. Pega a visão do Thundercat Roll, olha de Thundera aí. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá para a próxima. Então, mais uma formulazinha, estou te dando aí várias formulazinhas para você arrebentar. E te dando formas também para fazer. Essa segunda aqui, ó, que eu voltei, você faz em casa, tá? Você faz em casa. Essa daqui você faz em casa. Vamos lá. Bebi uma água aqui. Simbora. Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, embora não tenha o formato convencional, como o senhor observa na figura B, agradou o filho mais velho e, por isso, foi comprado. Importantíssimo. Com áreas de mesma medida, né, que eu não sublinhei. Os dois terrenos têm que ter a mesma área, tá? O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno de forma retangular. Como mostrar na figura A, cujo comprimento seja sete metros maior que a largura. Tá tudo na figura, né? Para só te fazer o filho mais novo, mais novo, né, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular com as medidas em método. O comprimento da largura, ou seja, é igual, respectivamente, que é o X e o X mais sete. Mas, para isso, eu tenho que achar essa área aqui. Se você reparar, meu anjo, Ah, essa figura, Renato, o que é que tem essa figura? Jesus! Essa figura, gente, na real, nós temos dois triângulos. Retângulos. Reparou? Pegou a visão? Traça aqui, ó. Pegou. Você tem dois triângulos. Então, a área da figura B vai ser igual à área da figura A, que ele falou. Então, eu vou achar aqui no cantinho a área da figura B. A área da figura B vai ser a área 1, e aqui eu vou chamar de área 2. Vai ser a área 1 mais a área 2, tá cá? Vamos achar a área 1 comigo. A área 1 é base vezes altura sobre 2. 15 vezes 15 sobre 2. 15 vezes 15 é 225 sobre 2. Não divide agora. Agora, vamos achar a área 2, galera. A área 2 vai ser base vezes altura sobre 2, ó. Base aqui, 21 vezes 3 sobre 2. Mas, Renato, eu aprendi que isso daí é cateto. É, mas no triângulo retângulo, o produto da hipotenusa pela base, pela altura, né, que é a base, a hipotenusa é a base, né, pela altura é igual ao produto dos catetos. Então, tanto faz. Então, vai, segue aí, filho. Cateto, base vezes altura, no triângulo retângulo pode carar isso, tá? Isso daí vai dar 63 sobre 2. Não faz a conta. Calma, deixa de ser agoniado. Olha pra cá. Agora, vamos achar a área da figura B. Como é que vai ficar a área da figura B? Vai ficar 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Tudo bem? Então, a área B vai ser 225 mais 63. Isso daí dá 288. 288 sobre 2, que é 144. Tudo bem? São 144 metros quadrados. Essa é a área da figura B. Ó, cai 144 metros quadrados. Essa é a área da figura B. Tudo bem? Essa é a área da figura B, 144 metros quadrados. Agora, essa área é a mesma da figura A. Como é que eu vou fazer pra achar essa área aqui? Eu sei que vale 144 metros quadrados. Como é um retângulo, é base vezes altura, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar X vezes X mais 7 igual a 144. E aí, você pode desenvolver, transformar a equação de segundo grau, mas prova é tempo. Testa a resposta, cara. E, ó, a letra A é 7,5 e 14,5. Cara, vamos mudar um tempo? Vamos ver 9 e 16, que os valores são exatos? 9 vezes 16. Quanto é que é 9 vezes 16? É 144. Pronto, acabou. É a resposta. Qual é a letra? B de bola, morreu. 9,16. Se você reparar, o X é 9, e o outro é 9 mais 7, dá 16. Todos ali, é o número mais 7. Mas o único que dá 144 é a letra B. Acabou. Olha o tempo que tu ia perder fazendo, galera. Isso. Então, não perde tempo. Show de bola? Tranquilo? Maravilha? Beleza aí? Porque estão legal, né? De áreas. Então, aprendemos aí várias áreas. Arrebentamos aí. Simbora. Ah, acabou. Ah, deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Aparecer aqui embaixo. Tô aí. Galera, então, ó. Gostou disso? Quer aprofundar? E nesse tempo que falta aí pro Enem, detonar na matemática? Tirar a nota máxima? Aumentar a tua nota e ser o diferencial? Então, esse é o curso. Aqui embaixo tem o link. Clica e veja tudo que tem lá no nosso curso e vem estudar com a gente pro Enem, que nós estamos doidos pra te ajudar nessa etapa. Show de bola? Simbora lá. Mensagem, ó. Não existe morte pior que o fim da esperança. Rei Arthur, né? Da espada. Não existe morte pior que o fim da esperança. Galera, você tem que ter esperança, cara. E quando você perde a sua esperança, é porque você morreu. Literalmente. Eu tenho esperança no mundo melhor. Eu tenho esperança com o método MPP. Eu transformo a vida das pessoas. Eu ajudo. A missão de todos nós é ajudar alguém. Então, ajude. E, ó, não perca a esperança. Não perca a esperança. Por quê? Quando você perde a esperança, você acabou de morrer. E você ainda tem muita vida. Você tá aqui. Se bora? Show de bola, então, galera. Semana que vem estamos de volta aí com o Enem. Te aguardo lá no nosso curso e com várias outras dicas. Valeu, um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.